Normal, mamãe tá sua cita em mim Normal, mamãe tá sua cita em mim Eu nunca fez um carro, eu não sei o que eu fiz O que eu tinha fazendo, o meu corpo eu toquei Me lembra, eu tô me sentindo e ela me deixou a mim Normal, mamãe tá sua cita em mim Normal, mamãe tá sua cita em mim Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral beber, que faz geral Pro baile, prazo lá, topo da mão franca, nas costas pra quebrar Na boate, quem te vai tocar Não sou do goringa, ninguém para de dançar Se na favela vai nascer, quando tá tudo a moção Com a mão de joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Com a girada, a hora de mentir, ela cabe seduzir Com o namorando, o gulata, hoje eu vou me divertir E o gosto dessa dança tem o mal Que faz um bom mexer, que faz um bom mexer E o gosto dessa dança tem o mal Que faz geral mexer, que faz geral mexer E o gosto dessa dança tem o mal Que faz um bom mexer, que faz um bom mexer E o gosto dessa dança tem o mal Que faz geral mexer, que faz geral mexer Chega, eu tô querendo, não pode olhar, mas hoje eu quero A gente vem aqui, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, a gente vira tanto, eu tô querendo Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Que a gente vai mostrar para o que veio bem, que a gente vai mostrar para o que veio bem Que no final a gente chega e pega o fogo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, a gente vira tanto, eu tô querendo Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que chega e não para Tô com as dicas, hoje eu tô querendo, só que neighborhoods da Obrigado.